Música Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando um tempo muito rico para a nossa espiritualidade que nós chamamos tempo da Páscoa. A igreja nos ensina e nos educa a celebrar todos os 50 dias da Páscoa como se fosse um único domingo. É o dia que o Senhor fez para nós, um tempo de alegria e de acolhermos Jesus ressuscitado em nossa vida e é claro também acolher a igreja que vai nascendo com a força à luz do Espírito Santo e a presença de Jesus. Domingo, agora que vem, nós vamos celebrar e ler uma passagem belíssima no Evangelho de São João. São duas manifestações de Jesus. Primeiro, sem a presença de Tomé. Oito dias depois, Jesus aparece com a presença de Tomé. E eu costumo dizer que com Jesus nós acolhemos vários dons, várias graças que Ele nos traz. Eu vou lendo de vez em quando uma passagem bíblica presente nesse texto de João para ajudar vocês a entenderem. O texto diz assim, que Jesus entrou e pondo-se no meio deles e mostrou-lhes as mãos e o lado. Vimos o Senhor, diz os discípulos para Tomé. Quando Ele aparece para Tomé, Ele diz assim, põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a do meu lado. Quem se manifesta é o mesmo Jesus que foi crucificado. Mas agora é um Jesus glorioso e nada detém a sua presença. O tempo da Páscoa, irmãos, quer nos educar para essa presença de Jesus em nós. Que nos oferece o domingo, o primeiro dia da semana. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Depois o texto fala oito dias depois. Cristo ressuscitado aparece no domingo. O domingo tornou-se então para nós um dia litúrgico por excelência quando nós celebramos o mistério pascal. A cura do medo, estando fechadas por medo judeus às portas. Jesus ressuscitado, Ele entra. Nada impede agora essa presença do Senhor. É claro que Jesus ressuscitado, presente em nossa vida, não nos isenta das dificuldades, das crises que nós podemos enfrentar. Mas com certeza, Ele nos dá coragem e ânimo. Depois a igreja. O texto fala o lugar onde os discípulos se encontravam. Eles se reuniam na casa. Depois é que a igreja foi sendo, as igrejas foram sendo construídas. Mas primeiramente os discípulos frequentavam o templo e depois partiam o pão pelas casas. Então é na igreja, irmãos, que nós celebramos e vivemos a nossa fé. O Cristo ressuscitado é aquele que transmite a paz. Duas vezes a paz esteja convosco. A paz é dão do Cristo ressuscitado. É essa paz interior que ninguém pode tirar. Eu sempre digo assim que a perturbação não é coisa de Deus, não é? É coisa do inimigo. Se Deus nos ama, por que nos perturbar? Depois a alegria. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Pedro, partilhando com os fiéis uma passagem, ele diz assim. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. O motivo da nossa alegria é que Deus nos ama e está presente. A missão e o testemunho, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Os discípulos, eles são testemunhas de Jesus ressuscitado. Em João, nós temos também um Pentecostes, né? Soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. O Espírito, então, é esse sopro de Jesus ressuscitado, né? É o sopro da graça de Deus sobre cada um de nós. O perdão. A quem perdoar os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoar, eles lhe serão retidos. Nas pessoas dos discípulos, a igreja recebeu esta bênção do perdão. Ela é a casa da misericórdia. E depois a cura da dúvida. Tomé foi curado dessa dúvida. Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei, disse Tomé. E Jesus fala assim para ele, não sejas incrédulo, mas fiel. É claro, depois Tomé faz uma profissão de fé muito bonita. Meu Senhor e meu Deus. Irmão, Jesus também quer nos curar das dúvidas. É bom ter espírito crítico, mas sem exageros, porque exageros podem levar à amargura. E para o fim, nós recebemos a bem-aventurança da fé. Olha o que João diz. Estes sinais foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Também, quem se converte nos atos dos apóstolos, nós lemos isso. Abraça a fé e segue Jesus na vida fraterna. Então, eu desejo um bom domingo para vocês e que vocês possam experimentar, celebrando a Eucaristia, essa presença do Senhor ressuscitado, que tanto bem faz a cada um de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto